Você tá aí na sua casa pensando, será que a Espanha é certa pra mim? Quais as vantagens e as desvantagens de morar na Espanha? Se essas são perguntas suas, você está no vídeo certo, hoje eu vou falar todas as vantagens e também as desvantagens de morar aqui na Espanha. Se você tá aí procurando um país pra morar, não sabe certo, tá em dúvida entre um e outro, será que esse lugar é bom ou não, enfim, hoje você vai saber se a Espanha é feita pra você ou não. Antes de qualquer coisa, se você é novo aqui no canal, eu sou a Fernanda Marcelino e eu moro aqui na Espanha há um ano, o que já é suficiente pra saber todas as coisas maravilhosas e as coisas chatas aqui da Espanha. Hoje eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito ainda, tem um botãozinho vermelho dizendo inscreva-se, então por favor se inscreva nesse canal, tem muita informação legal sobre a Espanha, sobre morar fora, então vale a pena seguir esse canalzinho aqui, viu? Deixa o seu like se o vídeo te ajudou de alguma maneira, pra eu saber se vocês estão gostando, o YouTube também avalia se o vídeo tem bastante like, ele acha assim, não, tipo, é um vídeo bom, então eu vou passar pra outras pessoas, então quanto mais like você dá nesse vídeo, mais pessoas esse vídeo alcança e vai ajudar mais gente, então deixa o seu like. Então bora lá, sem mais delongas para as vantagens, vou começar pelo lado bom de morar aqui na Espanha. Número 1, saúde e qualidade de vida. A expectativa de vida só perde para o Japão, sim, a expectativa de vida aqui dos espanhóis é de 83 anos. E a Espanha é o quinto país do mundo exportador em tecnologia da saúde. Número 2, educação. A Espanha tem algumas das faculdades mais importantes do mundo, e o ensino infantil, o ensino fundamental, também não deixam nada a desejar, são ótimas escolas. Eu vejo pelo Davi, eu tenho um filho, ele tem 4 anos, e ele frequenta o infantil, e eu vejo a diferença do Brasil e a diferença também da Itália, que a gente morou lá por um tempo, e assim, absurda a diferença. A escola é consertada, a gente paga 27 euros por mês, então assim, é um preço muito baixo, e a escola é incrível, eles compram os materiais escolares, ele tem 30% da carga horária dele só em inglês, e o resto é em espanhol, eu nunca tinha visto uma coisa desse tipo, então eu consigo afirmar através da minha experiência que as escolas são outro patamar. E isso é o básico, isso que eu acho legal, as públicas também são assim, então é o básico, isso é o normal. Vantagem número 3 é adquirir um novo idioma. Para o seu currículo isso é incrível, então é uma vantagem você estar aprendendo uma nova língua, até mais o espanhol, que é uma língua bem parecida com o português, então eu tenho certeza que você vai conseguir falar, eventualmente conseguir aprender. Tem muitas escolas de graça aqui, por exemplo, em Zaragoza, cidade que eu moro, eu faço espanhol de graça. Número 4, andar sem preocupação. Gente, você sabe o que é? Sai com o seu filho sozinha, e não ficar com aquela coisa assim, ah, não tem que ter meu celular, tem que ter minha bolsa fechada. Você consegue andar tranquilamente pelo centro, pelos bairros, com uma tranquilidade, com uma paz de que ninguém vai pegar nada seu. Claro que a gente também não sai assim, né, a gente fecha a bolsa e tal, mas se eventualmente esquecer a aberta, se eventualmente você precisar deixar alguma coisa, algum brinquedo do seu filho no canto para ir para outro lugar, quando você gostar ele vai estar lá. As chances de ele estar lá são grandes, não estou falando que nunca vai acontecer nada, que você não precisa se preocupar. Eu acho que em qualquer lugar do mundo você tem que prestar atenção, né. Porém, assim, eu me sinto muito segura andar sozinha, andar com meu filho sozinha, andar com meu marido, e em qualquer lugar daqui. Então, esse é um ponto muito, muito positivo. Vantagem número 5 são os transportes públicos. A Espanha tem uma rede gigantesca de transportes públicos. Você pode cruzar o país só de transportes públicos. Trem, navio, ônibus, você consegue ir para qualquer canto, com metrô, com tranvia, por exemplo, aqui, né, que tem em Zaragoza. Você anda pela cidade inteira, pelo país inteiro, e tudo funciona, sai na hora. Os preços são acessíveis, não é nada absurdo. É claro que tem épocas mais caras, épocas mais baratas, destinos mais baratos, destinos mais caros. Mas, no geral, funciona muito bem no transporte público aqui na Espanha. E é um ponto super positivo, porque você consegue fazer qualquer coisa, ir para qualquer lugar com o transporte público se você não tem carro, né. Geralmente, a gente chega aqui na Espanha sem carro, então, até você juntar o dinheiro, fazer os seus documentos, abrir uma conta, enfim, demora. Mas fica tranquilo que você vai conseguir se locomover, até viajar, se você quiser, com os transportes públicos aqui na Espanha. Número 6, você consegue viajar sem sair da Espanha. Gente, a Espanha é um país tão rico, com tantos cenários diferentes. A gente encontra deserto, encontra praia, encontra natureza, encontra montanhas, encontra planícies, encontra tudo em um país só. Então, você vai conseguir fazer diversos tipos de viagem. Você consegue ir para a praia, ver uma praia paradisíaca. Depois, você pode fazer um rolê na montanha, fazer uma, né, uma rota. Você consegue ir para grandes metrópoles, fazer um rolê no shopping, passear, ver monumentos. Você consegue ir mais para o interior, no meio do mato. Tem muitos lugares incríveis para se conhecer aqui na Espanha. Então, você vai conseguir viajar muito, sem ter que até sair do país. Fora que a Espanha faz fronteira com França, Portugal, Andorra, enfim. Pertinho de outros lugares também. Gente, eu estou a duas horas e meia da França, vocês acreditam? A gente chegou super pertinho. A gente foi para os Pirineus. A gente mora aqui em Zaragoza, que é mais no norte da Espanha. A gente foi para os Pirineus, que é mais no norte ainda. E a gente estava, assim, ó, na divisa com a França. Eu achei isso incrível. E assim que a gente puder, a gente vai dar uma voltinha lá pela França também. Imagina que massa? Até aqui umas horinhas a gente já está na França. Isso é muito, muito incrível. Essa possibilidade de conhecer lugares tão facilmente. Cultura e arquitetura. Gente, se você é arquiteto, se você curte artes, você vai enlouquecer aqui na Espanha. Porque tem tantos lugares incríveis, tantas arquiteturas maravilhosas. Eu não sou nem profissional e hoje eu fico apaixonada. em Zaragoza, a cidade nem é tão turística, né, nem todo mundo conhece. Já tem tanta coisa linda, arquiteturas muito antigas, maravilhosas, igrejas incríveis. Enfim, tem muita história e eu gosto muito disso. Muitos pintores, escultores famosíssimos nasceram aqui na Espanha. Em Barcelona tem Antônio Gaudi, que é um cara super famoso, que habitou Barcelona, fez várias coisas incríveis por lá. Inclusive a Sagrada Família, que todo mundo sabe o que é, né, aquela igreja maravilhosa. Enfim, tem muita coisa legal. Número 8, eu não preciso nem falar, que é viajar pela Europa. Facilidade, o que você tem, a gente tá aqui num lugar super suscetível a você viajar pra tudo que é lugar, né. Então você vai conseguir conhecer diversos lugares morando aqui na Espanha. Número 9, o clima. Aqui na Espanha, o clima é maravilhoso. É um clima quente, gostoso, não faz tanto frio. Claro que se você quiser neve, você vai nas montanhas e vê neve. Às vezes acontece de nevar, como ano passado. Nevou bastante. Mas assim, foram só alguns dias e não é aquele frio absurdo. Então a Espanha é um dos lugares mais agradáveis da Europa pra se morar. Não é tão frio, não é tão chuvoso. Eu amo o clima aqui de Zaragoza especificamente, porque são pouquíssimos dias de chuva. E eu amo isso, sempre em dias de sol, inclusive hoje tem um dia maravilhoso de sol. O clima aqui da Espanha é um clima muito gostoso e agradável. Pra quem é do Brasil, vai se identificar muito, porque é calor, não é tão frio, não chove tanto. Enfim, o clima é um... é maravilhoso, não tenho o que reclamar. Número 10, os espanhóis. Sim, gente, é o pessoal simpático e querido. Claro que não é, a gente não pode generalizar, todos são assim, não. Não tem gente que é grossa, como tem gente que é grossa no Brasil também, e é isso aí. Mas assim, no geral, a minha experiência, eles são muito acolhedores, muito queridos. Eles têm esse jeito brasileiro, parece assim, sabe, de acolher as pessoas. Gostei bastante. Claro que não são iguais os brasileiros, a gente é muito mais... Brasil é Brasil. Porém, eles são muito mais parecidos com a gente do que a Itália e os italianos, por exemplo. Que a gente, né, eu já comentei, acho que a gente morou lá. Então eu senti bastante diferença entre a recepção dos italianos e a recepção dos espanhóis. E eu já vou incluir aqui o trabalho também. Aqui os espanhóis, eles têm um jeito, assim, de lidar com o trabalho muito saudável. Eles têm a percepção de que eles trabalham pra viver, eles não vivem pra trabalhar. Eu já vi vários espanhóis falando sobre isso, então eles têm a siesta, que é dormir ali depois do almoço. Eles curtem os finais de semana. Não é aquela coisa desesperada de trabalhar, trabalhar, trabalhar. E a Espanha é um dos países da Europa mais relax quanto é isso, assim. Eles têm essa coisa de viver, aproveitar a vida mesmo, que eu adoro e eu acho, assim, incrível. Inclusive, os feriados, se um bom feriado cair no final de semana, eles puxam o feriado pra segunda-feira ou pra sexta-feira, vocês acreditam? Porque não tem sentido ter feriado no final de semana, eles querem folga. E é isso aí, tá certo, por isso que eu amo os espanhóis. Número 11, novas amizades. Quando você vem pra um país novo, você vai querer conhecer pessoas novas, né? Você vai ter que abrir aí sua gama de amizades. E eles são muito receptíveis, como eu já falei. Então você vai conseguir manter, criar amizades muito, muito fácil. Além de ter uma comunidade brasileira gigantesca morando aqui na Espanha. Então eu tenho certeza que você vai encontrar algum brasileiro e, assim, vai encontrar a sua comunidade brasileira aqui. Eu já encontrei a minha e eu conheço, assim, uns 10 brasileiros, no mínimo, aqui em Zaragoza. Imagina cidades maiores, como Barcelona, Madrid, Valência, enfim. Então eu tenho certeza que você vai encontrar também a comunidade brasileira onde quer que você esteja morando aqui na Espanha. Número 12, sociedade tolerante e aberta. Eu senti que eles são muito abertos a novas pessoas. Tipo, eu nunca senti nenhum preconceito por estar aqui e ser brasileira, enfim. Eles têm, inclusive, interesse e perguntam como que é, como que é aquilo. E, inclusive, com pessoas homossexuais e outras orientações sexuais também. Aqui é um dos países mais abertos a isso. Ao aborto, feminismo. Então eu acho que eles são muito abertos a vários gêneros, vários tipos de pessoas, várias nacionalidades. E o que é muito legal. Número 13 é o custo de vida. Lá no Instagram eu falo um pouquinho sobre custo de vida, mostro os preços comparados com o Brasil e a Espanha. A gente tem o tempo trabalhado, né, pra conseguir conquistar cada item. E, assim, é absurdamente diferente. O tanto que a gente tem que trabalhar no Brasil pra conquistar a mesma coisa aqui na Espanha. Então a qualidade de vida que a gente tem aqui é altíssima. A gente consegue ter as coisas com muita mais facilidade, além da estrutura em si que eles dão, parques, coisas pra criança fazer, parquinhos, saúde, tudo que eu já mencionei. Então a qualidade de vida, no geral, ela é muito boa e o custo de vida é muito acessível. É claro que isso vai mudar de cidades maiores pra cidades menores. Por exemplo, um aluguel aqui em Zaragoza é diferente de um aluguel lá em Madrid. Mas, no geral, são preços acessíveis comparado com outros lugares aqui da Aural. Número 14 e última das vantagens de morar aqui na Espanha é a alimentação saudável. Gente, eles comem muito saudável aqui. Eles têm essa cultura da cozinha mediterrânea que envolve muitas frutas do mar, muito peixe. Que sempre optam por coisas mais saudáveis, mais naturais também. Alimentos bio, que são alimentos sem agrotóxicos, muitas verduras, frutas. E como aqui é banhado pelo mar mediterrâneo, isso influencia muito, né? Então, muitos frutos do mar. Inclusive, a gente pode falar da PEIA, que é cheia de frutos do mar. Eu não sou muito fã de frutos do mar, porém aqui tem uma opção vasta e é muito acessível, com preços muito bons. Então, você vai querendo ou não se alimentar bem melhor aqui. Inclusive, oleaginosas, essas castanhas, gente, é muito barato aqui. No Brasil é caríssimo. Inclusive, farinhas de grãos também, que no Brasil são muito caros e que são produtos bem acessíveis. Então, é mais fácil você ter uma alimentação mais limpa, mais saudável aqui na Espanha. Então, essa é uma vantagem muito grande. Bom, falamos de várias vantagens, agora a gente vai falar das desvantagens. Coisas que eu não gosto muito e que talvez você também não vá gostar. Número 1 é o desemprego. Por conta da pandemia, a economia espanhola caiu 11%. Assim como muitos países também, teve aí uma queda, né? Muitos lugares tiveram que mandar muitas pessoas embora, tiveram que fechar. E acaba tendo essa taxa de desemprego um pouco maior. Porém, estamos positivos porque futuramente, né, daqui pra frente as coisas tendem a melhorar e as coisas vão voltar a reabrir, vai abrir novos lugares e vai precisar de novos empregos. Então, não fique triste se você quer vir pra cá pra trabalhar, porque eu acredito que você consiga trabalho. No momento não tá tão fácil como era uns 2, 3 anos atrás. Ainda tem muitas oportunidades, então dá uma olhada no LinkedIn, em grupos de Facebook. Número 2 é o salário. O salário mínimo aqui da Espanha é um dos menores da Europa. Então, assim, tem gente que vem pra cá pensando em juntar uma grana de dinheiro. Você consegue juntar, porém, talvez tenha outros países que você consiga juntar mais dinheiro fazendo a mesma coisa. Porém, tem tudo a qualidade de vida, tem a oportunidade de você estar no lugar, a língua, que te ajuda, né. Então, se você vai ter que pesar os prós e os contras também depende muito do teu trabalho, né. Mas o salário mínimo é um dos menores aqui da Europa. Número 3, aluguel. Se você pensa em morar em cidades grandes como Barcelona, Valência, Madrid, o aluguel vai ser uma coisa que você vai ter que pensar bem. Se você quiser morar num lugar mais, numa região melhor, os valores de aluguel são, tipo, muito altos. Super inflacionados. Então, o aluguel é um ponto a se pensar se você quiser morar nessas cidades grandes. Ou você pode morar um pouco mais afastado também, que daí os valores de aluguel são um pouquinho mais em conta. Número 4, essa me incomoda muito, que são as burocracias aqui. Pra você fazer qualquer coisa, principalmente nessa época de pandemia, você precisa agendar uma cita. E essa cita, às vezes, demora meses pra você conseguir. Aí você vai lá, daí falta um documento, daí você tem que voltar, aí você tem que marcar outra cita, tem que passar mais dois meses pra frente. E isso, assim, ó, vai dando, vai dando, vai passando muitos meses. Tem gente que consegue tudo rápido, tem gente que demora. Não tem uma coisa fixa, porque cada um tem uma experiência quanto a isso. Porém, aqui as coisas são bem burocráticas pra você fazer os documentos, pra você trocar um documento, tipo, né, revalidar, ou pegar a segunda via, ou, enfim, tá passando a validade, tem que fazer de novo. É uma burocracia e é muito chato. Que país que não tem burocracia, né? Porém, aqui tem o dobro. Realmente precisa ter paciência, jogo de cintura, respirar fundo, e é isso aí. Porque a gente tem que ter esses documentos, né, então não tem o que fazer. Número 5 é o idioma. Tem gente que acha que vai chegar aqui e vai se virar no portunhol, e não é bem assim. Não é tão fácil, assim, você chegar e já ir falando. Eles não entendem o portunhol, então você vai ter que aprender o espanhol corretamente. Às vezes as pessoas acham que é fácil aprender e não é tão simples assim. Então vai precisar estudar, vai precisar falar muito. Tem muitas palavras que são uma coisa e parecem outra, e isso também complica. Às vezes você vai falar uma coisa, você acha que tá falando aquilo e tá falando outra coisa. Ó, eu tenho uns exemplos aqui pra vocês. Por exemplo, camareiro significa garçom, salsa significa molho, salada significa salgada, tenedor é um garfo, basura, lixo, estranhar é sentir saudade, pelo é cabelo, perro é cachorro. Às vezes você vai falar uma coisa e você acha que tá falando certo em português, e na verdade não, tá falando uma coisa nada a ver. Então você vai ter que estudar o espanhol e também em outras cidades se falam outras línguas. Não é só o espanhol que se fala aqui. Eles têm diversas outras línguas, catalão, galego, enfim. Número 6, que domingos e feriados nada abre. Gente, é muito estranho. Domingo você vai passear na rua, as coisas estão fechadas, a maioria das coisas estão fechadas, salvo aí no centro que tem algumas coisas abertas, mas geralmente domingo é tudo fechado. Isso é muito estranho. E o número 7, essa aí você já deve imaginar, que é a saudade de casa. Essa é uma desvantagem de vir para a Espanha e ir para qualquer lugar do mundo. Então não é especificamente aqui da Espanha, porém isso vai rolar. Você vai sentir falta da família, dos amigos, de fazer churrasco, de festa brasileira e tal. Então isso você vai ter que considerar também como uma desvantagem. Enfim, Carol, qual que é a tua percepção? O que que tu acha? Vale a pena ou não vale morar na Espanha? Como vocês já viram, né? Foi 14 a 7. Muita diferença, foi o dobro de vantagens. Então se você é um brasileiro que busca por tranquilidade, segurança, ter uma qualidade de vida e dar uma qualidade de vida legal para o seu filho, é o custo também, né? Você vai conseguir conquistar coisas mais fácil. Então você está no país certo. A Espanha é o país para você. Claro que às vezes você vai precisar trabalhar em uma coisa diferente, talvez dividir um apartamento, talvez morar mais longe do centro. Você vai ter que se adaptar às vezes para morar em um lugar. Eu tive que me adaptar, por exemplo, né? Agora eu trabalho com as redes sociais, antes eu era enfermeira. Porque é uma vida nova, então tem que estar aberto a fazer novas coisas, novas amizades, aprender novas línguas. Mas se você está aberto para esse mundo, vai dar tudo certo. Então é isso. Esse foi o vídeo das vantagens e desvantagens de morar aqui na Espanha. Espero que vocês tenham gostado, que tenha clareado um pouco a cabeça de vocês também, para você estar pesando os prós e os contras de vir para cá. Deixa aqui nos comentários se você está pensando em vir para cá, ou qualquer dúvida que eu respondo. Então é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Tchau! Tchau!